A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, seja muito bem-vindas! Então, que poré-te é que nos vêm cá apresentar? Então, vimos apresentar a UALCUT School, que é uma Escola de Programação para Adultos, ou seja, a Isabela é uma das nossas alunas. aquilo que nós fazemos e que começámos agora a fazer em Portugal é uma escola que tem 5 meses de curso ou seja, o objetivo é as nossas alunas se tornarem Junior Developers neste caso numa linguagem específica que é JavaScript e o único requisito é terem mais do que 18 anos e serem completamente apaixonados por programação e por mudança de carreira ou seja, querem uma nova profissão e mudar a sua carreira esse é o único pré-requisito e isso é o caso de Isabela? Sim, sim e infelizmente tem mais do que 18 anos por isso conseguiu conseguiu lá entrar certo, mas também é necessário fazer um curso online, um tutorial com algumas horas e fazer um exercício depois submetem esse exercício que é um pequeno exercício em HTML ele é corrigido por nós nós entramos em contacto com o aluno fazemos uma pequena entrevista técnica e motivacional e depois ele é admitido mas não precisa ter qualquer base em programação porque nós ao mesmo tempo que eles estão a fazer o exercício damos uns tutoriais online para eles aprenderem a fazer e depois só têm que executar e foi isso que a Isabela fez em janeiro deste ano exato então quase acabou o curso também acaba a 31 de julho, sim quase, quase sim, e a Isabela não é portuguesa portanto ela é dos Estados Unidos está agora em Portugal há dois anos estava a estudar é melhor contar-se tu, Isabela sem problema talvez não é melhor mas vou tentar mas vou tentar um bocadinho sim eu antes desse curso eu estava a fazer um curso em Coimbra de agricultura biológica e o meu pai mandou-me o link desse curso e ele disse que talvez era uma boa ideia de mudar e fiz e agora estou muito feliz é um curso que é... como se diz? Challenging? exigente exigente mas é muito rewarding compensador compensador, exatamente obrigada funciona, funciona ajudamos os outros então vamos conhecê-las um pouco pode ser? claro que sim quem quer começar? eu posso começar pronto esteja à vontade então como é que era em criança? como é que eu era em criança? eu era a pior irmã que alguém pode ter eu sou a irmã mais nova de quantos? de dois e tenho um irmão mais velho rapaz nove anos quase e então quando ele entrou na adolescência eu ainda estava numa idade assim mesmo muito, muito má e o que é que eu fazia? tudo o que não se pode fazer sempre que ele trazia alguém a casa tipo raparigas, colegas eu andava atrás deles chateava-os sempre que a minha mãe dava um presente ao meu irmão por algum motivo eu ia lá e estragava o presente isto é verídico eu era a pior irmã hoje em dia eu acho que não sou assim mas... já mudou? já mudou? não, mas eu era mesmo muito má muito má fazia as neiras gostava de fazer desafiar tudo e fazer tudo ao contrário era prazer? não sei na cidade onde vivi durante a maior parte dos anos eu era chamada a puxa-mãe porque sempre que a minha mãe largava a mão eu começava a correr para a estrada para onde fosse começava a correr simplesmente começava a correr era um bocadinho rebelde era um bocadinho rebelde coitadinhos a minha mãe equacionou ter uma trela só que como não era muito admitida era complicado era complicado mas equacionou ok e o que é que sonhava ser quando crescesse? atriz não aconteceu? não de todo não é? seja isso não nada mas era o que eu queria ser até ao décimo ano era o que eu queria ser eu segui ciências mas eu fiz teatro amador e achava que mas os meus pais não me deixaram disseram não, não, não tens que ir para a universidade e eu escolhi a área de gestão e marketing mais ou menos que é onde hoje em dia me encontro porque como responsável da escola a minha responsabilidade é integrar os alunos na escola e no mercado de trabalho portanto tudo o que é não técnico é comigo por isso é que estou aqui hoje e hoje em dia é isso que eu faço então eu gostava da escola quando era mais nova gostava para casa até era boa aluna apesar de ser péssima a nível de comportamento até gostava da escola mas depois tinha tudo o resto que ninguém gostava só o bebê e os meus colegas mas sim gostava imenso de escola disciplinas, favoritas? português, inglês história de arte também gostava de história de arte era muito má matemática continua a ser é incrível que pareça mas temos ferramentas que nos ajudam mas o que mais gostava acho que era português sim, gostava muito português e depois claro, tudo o que era extracurricular de esporte, etc claro que gostava sempre bastante então e quando é que decidiu seguir o que seguir? então, na realidade foi engraçado que eu estava a trabalhar num campo de férias portanto eu comecei a trabalhar às 16, 17 em campos de férias de verão então comecei a trabalhar em junho e quando fui para entrar para a faculdade em julho saí do meu local de trabalho disse assim olha, agora vou só ali candidatar-me ainda estava assim meio perdida o que é que queria achava que ia fazer a terapia e depois não sabia bem então, quando cheguei a ter os papéis na mão nós temos seis acho que opções eu só preenchi duas porque depois eu disse eu gosto mesmo é de criança e atividades outdoor portanto, então vou seguir gestão turística enganei-me em vez de escolher a universidade escolhi o curso então dizia gestão turística e cultural e depois puse gestão turística a diferença é que uma era em tomar e outra era em Lisboa então eu entrei em tomar então, hoje em dia sou licenciada em gestão turística e cultural em tomar porque me enganei a preencher ou seja, das seis só preenchi duas mesmo super com confiança de que ia entrar hoje em dia ninguém faz isso nós preenchemos tudo e esperamos mas como eu queria voltar rápido para o trabalho para o meu campo de férias olha, tinha anu e tudo tinha anu e tudo depois quando veio o resultado disse, ah entrei em tomar e depois é que percebi que a culpa era minha agora já estava não podia fazer muita coisa agora já estava andava muito para fazer mas pronto, foi assim foi assim que entrei e como é que foi a faculdade? foi muito giro depois de entrar não quis trocar apesar de que eu vivi em Lisboa e ia para tomar durante um mês durante duas horas de regional todos os dias a sério? a sério mas depois disse Sofia, não vai continuar e mudei-me para lá fiquei lá a viver esses três anos para além da parte dos estudos e que me ajudou bastante eu acho que a experiência da faculdade acaba por também ser muito mais aquilo que elas também vivenciam hoje as pessoas que nós conhecemos e eu em tomar como a maior parte dos meus colegas eram de outras cidades nós acabávamos por ser quase uma segunda família basicamente foi isso então a minha experiência foi amigos para a vida e hoje em dia são pessoas que mesmo não vendo sempre são dos meus melhores amigos e claro a experiência académica no seu todo portanto o faculdade foi muito giro e não quis mudar para Lisboa não quis preferi ficar lá porque foi uma experiência um bocadinho mais intensa digamos assim e depois da faculdade? depois da faculdade comecei a trabalhar como product manager numa empresa que aquilo que nós fazíamos era aquelas boxes que vocês veem com experiências à venda que nós compramos para várias marcas portanto eu comecei a trabalhar para uma delas não sei se posso dizer a marca é melhor não? é melhor não é melhor não fica para a próxima pronto exatamente comecei a trabalhar e aquilo que hoje em dia é dividido em vários departamentos porque o mercado mudou muito portanto eu licenciei-me em 2010 já vão há quase 10 anos hoje em dia nós temos o departamento comercial que faz só parte da contratação desses produtos temos o departamento design que faz o embelezamento da caixa e temos o departamento de cópia que faz o texto nós fazíamos tudo por telefone portanto eu ligava para os hotéis na Madeira nos Açores em 2010 e dizia que ia fazer uma box com uma promoção esta parte comercial super não é violenta mas difícil telefonicamente depois juntávamos os contratos todos porque eles vinham por correio por correio não era por email não era por email não era por email vamos aqui fazer esta pausa e depois preenchíamos tirávamos fotografia ou íamos lá tirar fotografias ou eles enviavam aí já por email depois fazíamos o texto preenchíamos tudo e só depois no final é que há alguém mesmo profissional de design fazer os retoques finais portanto nós fazíamos tudo portanto foi aí que eu comecei foi a minha primeira experiência depois da faculdade porque eu durante a faculdade trabalhei como guia turístico num museu não conta muito bem era um bocadinho um part time mas esta foi a minha primeira experiência contratual em Lisboa e depois dessa experiência? depois dessa experiência quis mudar disse assim ok isto é a parte de gestão mais lá do turismo então agora quero a parte só de gestão porque afinal até gosto fui para a banca trabalhar naquelas linhas de apoio que antigamente até compra e venda de ações nós fazíamos eu falo antigamente porque foi há nove anos parece que não mas é antigamente fazíamos tudo na linha desde quando se perde um cartão ou que se roube uma carteira até compra e venda de ações o que for tive lá alguns meses e depois fui outra vez para uma área mais comercial uma daquelas agora foi a evolução das caixinhas nós tínhamos as caixinhas à venda e depois evoluiu para um e-commerce para um site online onde vendemos um bocadinho de tudo com promoções fui por essas empresas e aí foi onde eu tive quatro anos onde eu posso considerar que cresci muito porque eu estive em todos os departamentos no comercial no copy na parte da logística portanto aprendi um bocadinho como é que se faz tudo depois ao final de quatro anos já estava com 25, 26, 25 sim e disse olha já fiz tudo o que tinha a fazer aqui agora vou procurar outras coisas e então juntei-me a uma startup muito para a área de business development porque o bom das startups é que nós temos que fazer um bocadinho de tudo nós temos uma tarefa mas depois temos que ajudar tudo e fazemos parte do produto ou seja apesar de não ser nosso nós começamos desde o início 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 até ao fim do produto acaba por ser quase uma coisa nossa nós chamamos de cadeia do nosso PB ou seja o sucesso da empresa depende muito dos recursos que se juntam e é um bocadinho isso que eu agora hoje em dia faço na Wild Code School ou seja o meu trabalho foi desde o início ou seja a empresa foi criada em Portugal até agora sendo que só passaram seis meses que eu me juntei à empresa mãe que é em França mas em Portugal estou desde de janeiro portanto meia dúzia de meses também e a escola abriu a pública em março portanto a escola é quase considerada uma startup apesar de estar pertencente a uma empresa que já existe portanto foi isso juntei-me então a uma startup e foi isso que fiz uma startup também muito conhecida na área da restauração depois mudei outra vez para outra startup mais ligada a turismo e fui convidada para fazer parte agora há sete meses parte deste projeto que tem sede em França e que começou a abrir noutras cidades na Europa e era necessária uma pessoa para fazer o negócio acontecer aqui e eu se entendi porque não eu exato e eles se contrataram e eu disse que giro ligada às tecnologias que é uma área que não é algo que eu esteja confortável porque não é a minha formação portanto tenho aprendido muito não tanto quanto as minhas alunas elas aprenderam muito mais não é a pergunta curta mais não não mas já consigo falar um bocadinho convosco parece que percebes parece que percebes já parece que eu percebo é isso é isso portanto disse claro que sim e até agora tudo aquilo que eu aprendi nos últimos anos e nas últimas empresas tem sido aplicável aqui à parte da parte técnica que é o core da empresa mas tudo o resto tem sido aplicável muito bem então agora vês a Isabela vamos conhecer a Isabela vamos conhecer a Isabela então nasceste aonde? eu nasci em Califórnia nos Estados Unidos e os seus pais são portugueses? não são americanos é portanto o nome Isabela Fry Isabela é tipo italiano nem somos italianos então não tenho uma razão para te dar apeteceu? sim é um bom nome porque Bela nós chamamos-lhe Bela é mais fácil é mais fácil então como é que eras em criança? ai nem quer dizer eu era um bocado chata eu tenho uma irmã mais nova coitada e não sei não sei eu nunca queria fazer o que é que os meus pais diziam diziam? diziam e basicamente era muito difícil não nem rebelde isso é fixe era muito difícil para viver rebelde é fixe mas eu era pior do que rebelde agora é outro nível só difícil sim e brincadeiras é que tinhas lá? brincadeiras tipo toys sim sim brincadeiras eu gostava mais de livros minha irmã tinha tipo cavalos pequeninos ela gostava de brincar e às vezes brinquei com ela mas eu tinha livros que eu gostei muito e brincavas mais sozinha eras tipo mais geek por isso é que hoje em dia estás onde estás é que ser geek normalmente é por aí e qual é que era o sonho quando crescesse? uau mudou muito no início era ser astronauta isso não aconteceu não me parece que tenha acontecido de facto não ainda não mas fez um projeto sobre a NASA agora recentemente o seu projeto fizemos um projeto sobre a NASA e o International Space Station e depois era de ser um Broadway star também não aconteceu também era a Cibela é parecida eu fiz musicals também não correu bem eu também não depois era ser agricultor não aconteceu mas estás a estudar? é estudei ainda não acabou os estudos mas agora o sonho é é viver continuar a sobreviver sim não mas agora estás no melhor local para isso estás no mercado ideal então e a escola? gostavas da escola? sempre adorei a escola adorei tinha sorte de ter professores muito bons e assim sempre adorei aprender e da escola sim e o que é que mais gostavas? ui gostei da matemática gostei de eu adorei a matemática adorei alguém tinha que ficar com isso não é? alguém tinha que conseguir adorei matemática e física eu tinha um professor muito muito mau em física mas gostei na mesma então e depois como é que veste-se aqui para a área de Portugal? há 3 anos os meus pais minha irmã e eu nós fomos de férias para Portugal minha mãe disse ah está bonita eu acho que vamos mudar e eu e depois mudámos e depois aconteceu mudámos? sim e como é que foi essa mudança? foi difícil foi muito difícil porque eu tinha 17 anos quando mudámos estava quase a acabar o secundário e não foi fácil fazer amigos agora tem, felizmente nós somos tuas amigas nós estamos aqui para ti obrigada mas a língua a língua foi mais difícil acho eu porque português é uma língua que não é como o espanhol que toda a gente sabe não é como o francês que é, não sei mais comum aprender foi difícil mas está bastante bem está muito bom fala bastante bem para 3 anos está ótimo está ótimo é melhor do que o meu porto de portugueses não, mas eu percebo tudo e aí a gente amizade amizade amizade